Você já viu a maior tartaruga do mundo? Essa é a tartaruga de couro, ou tartaruga gigante, com um tamanho médio de 2 metros de comprimento e pesando cerca de 700 quilos. Ela é considerada a maior espécie de tartaruga do mundo. Sua espécie está ameaçada de extinção, mas por ano cerca de 120 ninhos são deixados em solo brasileiro. Então, se você nunca viu uma tartaruga dessas, há uma alta chance de ver por aí. Essas tartarugas nadam em alto mar a uma velocidade de até 35 quilômetros por hora. E um fato curioso é que essas jovens senhoras vivem até 300 anos. Você sabia disso?